Qual é a chave da alfabetização? Essa pergunta sempre passou pela minha cabeça. Você já tentou abrir uma porta com uma chave diferente? Pois é, muitos professores estão nessa tentativa de ensaio e erro por não terem e nem saberem de fato qual é a chave que aciona a alfabetização dos seus alunos. E entender qual é a chave faz toda a diferença nesse processo. Venha entender de modo prático como virar essa chave na mente dos seus alunos. Eu quero te ensinar sobre consciência fonológica na prática. Então, estou te esperando na aula 3. Vamos lá!